O Brasil vai cumprir a resolução contra o terrorismo. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, assinou um decreto em que o governo federal se compromete a cumprir a resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A medida traz sanções para integrantes e financiadores dos grupos terroristas Al-Qaeda e Estado Islâmico.